O Legislativo paulistano foi palco na noite desta segunda-feira de um evento realizado pelo Instituto Histórico Militar para entrega de medalhas e moedas comemorativas a 55 profissionais que se destacam em suas funções. O Instituto Histórico Militar é um órgão independente fundado por pesquisadores e ativistas civis e militares com o objetivo de resgatar e valorizar a história militar e da sociedade de uma forma geral. O nosso objetivo é fazer um reconhecimento da sociedade civil aos profissionais da segurança pública e também aos profissionais envolvidos na defesa militar de nosso território. E também fazemos um reconhecimento ao trabalho de civis militares que fazem o seu trabalho de valorização da nossa história, a história do Brasil civil e a nossa história militar também. As honrarias entregues durante a solenidade são uma referência a personagens e eventos históricos do Brasil. medalha combatente da Força Pública, medalha bandeirante Domingos Jorge Filho, medalha Batalha de Tuiuti, combatentes da Primeira Guerra Mundial, medalha Batalha de Guararapes e a medalha Batalha de Monte Castelo. Entre os homenageados da noite, o presidente da sociedade, veteranos de 32, e o capitão Silva Rosa, da Polícia Militar de São Paulo. Nós sabemos que a nossa função, por vezes, é muito difícil e não reconhecida por todos. Então, uma noite como hoje, ela merece toda a nossa deferência, o nosso respeito, por destacar esses heróis que arriscam suas vidas para defender o cidadão de bem. Para a gente que trabalha, para e passo, com as Forças Armadas, com as Forças de Segurança, é algo de extrema importância, além de valorizar o trabalho da Sociedade Veterana de 32, a qual eu estou presidente, valoriza, sem dúvida alguma, todos os combatentes que repousam no obelisco de Virapuera. A emoção tomou conta quando uma das pessoas homenageadas também quis fazer a sua homenagem. O investigador de polícia, D'Artagnan, teve a vida salva por policiais militares no mês de fevereiro. Foi 17 de fevereiro, tomei três tiros na cara, e meus irmãos do 21 BPM, da Força de Estado de 21 BPM, salvaram a minha vida, entendeu? É só isso. Eles que merecem homenagem, não eu. Eu vim aqui para homenagear eles usando camisetas da Golurosa da Polícia Militar.